Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Santos na Cozinha e bora fazer cueca virada. Olha só isso daqui, que delícia, hein? Cueca virada, bem clarinha, bem frita, muito boa com açúcar e canela, hein? Fácil, rápido de fazer. Te passo todas as dicas necessárias para ficar igualzinha aquelas de padaria, até porque eu fazia em padarias isso daqui há mais de 20 anos, em muitas padarias do Brasil, em vários estados. Então é a cueca virada, hein? Fica até o final do vídeo. Se você não é um inscrito, já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo que vem vindo por aí. E deixa muito like, bora para o modo de preparo. Vamos iniciar a nossa cueca virada aqui com uma travessa. Vamos colocar os ingredientes. Olha só, vou utilizar dois ovos inteiros, duas colheres de sopa de manteiga ou margarina. Aqui eu estou usando manteiga. Então, duas colheres. Meia xícara de açúcar refinado, meia xícara de leite integral. Uma colher de sopa de fermento químico para bolo. O famoso royal. E agora, meio quilo de farinha de trigo. Duas colheres de sopa de cachaça. Então, aqui eu estou utilizando uma cachaça bem conhecida. Lá da minha terra, lá, velho barreiro, de Rio Claro, né? Dei até deixar a garrafa aqui para mostrar. Fazer propaganda de graça, olha. Nem me pagam. Nossa, só o cheiro já deixa meio zonza. É isso aqui, pessoal. Isso aqui deixa ela bem sequinha no óleo. Então, quando for para a fritura, deixa bem crocantezinho, sabe? Fica preocupado que vai embebedar, que não vai não. É só para secar. O álcool evapora. Dá para começar a mexer com uma colher ou direto com a mão. Eu vou mexer um pouquinho com a colher. Depois eu já vou colocar a mão para dar uma sovada. Não precisa sovar muito. É bem tranquilo. Então, aqui, quando começar a virar uma massa, eu já vou apertar. Tem a margarina ali, que está um pouco firme ainda também. Vou ter que apertar com a mão. E aí, eu já volto para mostrar para vocês, na hora que eu estiver sovando a massa aqui. É bem tranquilo. E agora, eu vou sovar com as mãos, olha. Eu coloquei uma luva. Caso ela ficar meio mole, você pode colocar um pouquinho mais de trigo. Caso ela fique mais seca, você pode colocar um pouquinho mais de leite. Isso vai depender se a sua margarina ou a manteiga seja mole ou dura. Vai depender do trigo. Tem trigos que são mais úmidos, outros mais secos. Mas, em média, é isso daqui que foi passado da receita mesmo, já dá o ponto certo. Olha, agora que está virando uma massa, eu já vou jogar na mesa. E vou sovar lá na mesa. Senão, precisa sovar muito, como eu havia dito. E ela precisa ficar uma massa firme, como se fosse uma massa de pão. Que dê para abrir com um rolo de massa, para poder fazer o corte depois. Olha, aqui vai dar para colocar um pouquinho de trigo ainda. Mínima coisa. Começando a querer grudar. Vai muito pouquinho de trigo aqui, olha. É que, na verdade, a minha meia xícara estava um pouquinho mais de meia, né? Por isso que é bom respeitar a receita. Fazer bem certinho. Mas, não tem problema. Se tiver que colocar, é pouquinha coisa, olha. Vou até sovar mais antes de colocar a trigo aqui, olha. Fica até mais fácil, quando ela está molinha, de sovar ela. Aí, pessoal, aqui, olha. Eu achei que eu ia colocar a trigo. Foi até bom não colocar. Não precisou. Diz que foi bom continuar sovando. Às vezes, ela muda a textura. Fica mais firme. Para de grudar. Foi isso que aconteceu, olha. Está vendo? Não está grudando. Eu vou sovar mais um pouquinho só. E já vou abri-la com rolo. Eu já mostro para vocês, abrindo, como que eu faço para abrir com rolo. Bem tranquilo. Olha só como ficou a textura dela, olha. Uma massa firme. Está vendo, olha. Não é mole. Também não é aquela massa dura. Isso aqui é um ponto de uma massa de um pão. Sabe? Um pão caseiro, um pão amanteigado, um pão caseirinho. A massa nunca pode ficar muito dura e nem muito mole. Esse é o ponto também da cueca virada. Então, é bem tranquilo. Olha só. Agora, eu vou colocar um pouquinho de trigo na mesa. E a polvilha. Coloca a massa. Polvilha um pouquinho de trigo por cima também, para não grudar no rolo de massa. E agora, eu vou começar a abrir. Se eu conseguir deixá-la um pouquinho quadrada, olha. É melhor para fazer o corte depois. Então, ajeita com a mão primeiro. E agora, vem com o rolo de massa. E abre. Importante, não abre demais. Não pode ficar muito fina e nem muito grossa. Já vou mostrar a espessura. Agora, tem mais uma coisa bem importante passar para vocês. Uma dica muito, muito valiosa sobre a cueca virada. Eu usei aqui o fermento químico, né? O fermento para bolo. Essa mesma receita, essa mesma massa, você pode estar usando o fermento fresco, que é o fermento para bolo. Qual a diferença? O que vai mudar, Edu? Já vou te explicar. A massa vai ser o mesmo sabor, porém vai ter textura diferente. E se você usar o fermento fresco, o fermento para bolo, você vai ter que deixar a massa descansar até ela crescer. Esse aqui, não. O fermento químico, você faz, corta, já esquenta o óleo e já frita. Não precisa esperar. Já o fermento fresco, você vai ter que esperar crescer. Então, quando você fritar, depois de crescido, se você usar o fermento fresco, a massa vai ficar bem fofinha. Parece com o quê, Edu? Parece com a massa de sonho, com a massa de donuts. Então, ela fica uma massa, uma textura bem diferente. Fica uma cueca virada bem leve, você pega na mão, parece que não pesa nada. Você aperta ela, ela fica bem fofinha e tem essa textura diferente, tá certo? Essa aqui, ela fica mais pesada, não fica fofa, sabe? Fica uma massa mais pesada. Eu, particularmente, prefiro essa daqui. Gosto mais dessa daqui. Porém, como eu já disse em alguns vídeos do meu canal, eu já trabalhei em mais de 100 padarias. Em vários estados, em várias cidades. E muitas padarias gostam daquela massa. Dessa massa, aliás, com o fermento fresco. E algumas padarias gostam com o fermento químico. Então, isso vai de costume, né? De cidades, de estados, isso vai de gosto, tá certo? Então, eu expliquei mais ou menos como que fica cada massa. Porque aí, você vai poder escolher já antes de fazer a massa, tá certo? Agora, eu vou abrir mais um pouquinho a massa aqui. Olha só, a espessura é isso aqui, ó. É bem fina. Só não pode ser mais fina do que isso. Isso daqui é uma borda, ó. Na verdade, o meio dela toda aqui tá dessa espessura aqui, ó. Agora, você dá uma desgrudada aqui, ó, da mesa. Dá uma polvilhadinha de novo. Dá uma massa grudada, ela fica ruim depois pra tirar. Agora, eu vou cortar uma carretilha. Olha só, dá pra tirar essas rebarbas. Depois, eu junto tudo ela e abro de novo com o rolo. Ó, agora eu vou fazer a espessura de dois dedos, tá vendo? Vou cortar toda ela assim. Que o comprimento, olha só, eu não gosto muito comprida, mas em média, o tamanho legal é esse aqui, ó. Vai acabar sobrando uns pedaços ali. Eu vou amassar com o restante da massa. O normal de uma cueca virada, fazem um corte só assim. Já coloca pra cá, ó. E puxa, fica virado assim. Esse é o tradicional. Tem uma maneira que eu faço aqui. Eu que inventei em padaria, eu faço três cortes e viro só no corte do meio. O que acontece? Dá uma impressão que parece que é folhado. Tá vendo o desenho? Muda, ó. Fica com mais cortes. Depois de frito, fica diferente. Porém, assim ele fica mais maçudinho, né? Assim ele fica mais seco. Como tá essas tirinhas mais finas, tendem a ficar mais seco. Assim fica mais macio. Porém, assim fica mais bonito. Então, vai da sua escolha. Vou fazer do jeito tradicional, que é um corte só, tá? Vou virar todos eles aqui. Esse restante aqui, eu vou dar mais uma sovadinha. Eu vou abrir com o rolo e cortar de novo. Você vê que meio quilo de farinha de trigo, deu muita cueca virada, ó. Eu vou fazer isso daqui com toda a massa. A hora que tiver tudo virado, tudo prontinho aqui. Já vou esquentar o óleo e mostrar pra vocês fritando. Depois, experimentando que é a melhor parte. E eu já volto pra mostrar pra vocês. Olha só, finalizado. Todo ele aqui cortado já. Cueca toda virada. Vamos colocar no óleo. O óleo aqui tá 160 graus. Eu não gosto de deixar o óleo muito alto à temperatura. Pra não fritar muito rápido. Ele fica escuro por fora. E dentro acaba não fritando. Daqui a pouco ele vai subir. Se tiver um espacinho ali, eu coloco mais um pouco. Primeiro ele afunda. Depois ele sobe, por causa do fermento. Outra coisa aqui que eu quero explicar pra vocês, pessoal. Não precisa ser na fritadeira, tá certo? Tem a fritadeira aqui. Já tava com óleo novinho nela. Aproveitei pra usar. Mas dá pra fazer na panela. Bem tranquilo. Como eu disse, né? Faço isso em padarias há muitos anos. Não é toda padaria que tem fritadeira. Às vezes tem padaria que quebrou. Não comprou outra. E as pessoas seguem fazendo até sonho. Na panela, no fogão. Então dá pra fazer em casa uma panela com óleo no fogão tranquilo. Outra coisa que eu queria falar, né? Eu tinha explicado ali dos dois tipos de fermento. Do fermento químico pra bolo. E do fermento fresco. Que dá diferença na massa. Queria explicar algo assim que eu presenciei nas padarias. Por exemplo. Na padaria, quando eu vou fazer uma massa de sonho. Geralmente faz... Depende da padaria. Tem padaria que faz 10 quilos de massa pra tirar sonho. Mais uns dois tipos de pães doces, né? Que tem uma variedade enorme. Padaria costuma fazer uma massa só. E tira vários tipos de coisa de uma mesma massa. E principalmente a massa de sonho. Vou pôr uma padaria pequena aí. Que a gente fazia lá uns 3 quilos de massa pra sonho. Pegava 2 quilos da massa, fazia sonho. E deixava 1 quilo separado pra cueca virada. Então pra vocês verem. Que muitos cuecas viradas que vocês compram em padaria. É a mesma massa do sonho. Por isso que fica muito parecida. Você tira ali da fritadeira. Ela fica bem fofinha. E parece demais. Só não parece mais ainda. Porque tem a canela e o açúcar, né? Depois que sai daqui da fritura. A gente vai passar no açúcar com canela. Se não tivesse açúcar e canela. Se fosse só o açúcar. Ia parecer muito mesmo com a massa do sonho. Porque é a mesma massa. Só isso que eu queria passar pra vocês aí. Ó. Dá uma viradinha aqui. Com o garfo. Deixar só mais um pouquinho. Já vou tirar. Prontinho. Olha só. Já deu aqui. Corzinha dele. Não gosto de deixar muito escuro. E nem muito claro. Então tudo tem um meio termo aí, né? Ficar muito claro. Pode ficar cruz. Ficar muito escuro. Ficar feio. Seco. Às vezes fica duro. Fica amargo. Em padarias, né? Tem esse problema de às vezes estar com óleo. Muito tempo. Usando. Usando. E você come. É um pouco amargo. Isso é culpa do óleo. O importante. O óleo tá sempre bem novinho. Faz diferença. Ó. Vou colocar mais um tanto aqui. Mas é claro que eu não vou ficar mostrando. Eu fritando toda essa cueca virada. Enquanto eu tô colocando aqui. Eu vou explicar pra vocês. A massa aqui ainda quente. Você já aproveita. Faz uma mistura de canela com açúcar refinado. Mistura. Coloca uma colher ou duas de canela. Em meio quilo de açúcar. E mistura. Se você achar que vai ficar muito forte. Coloca uma de canela. Se você quer um pouquinho mais forte canela. Coloca duas colheres de sopa. Aí fica até o critério. Então de uma, duas colheres de canela. Em meio quilo de açúcar. Mistura. A açúcar vai ficar bem marronzinho. E aí com a cueca virada ainda quente. Você passa no açúcar. E lá vai grudar. Eu já vou fazer isso já. E eu já mostro pra vocês. Olha só a nossa cueca virada finalizada. Que maravilha. Tirei essas daqui um pouquinho mais claro. Ela tá ainda bem frita por dentro. Não ficou crua. E uma maravilha hein. Muito, muito boa. E bora fazer aquele esforço hein Dougão. Isso aqui é top hein. Hum. Olha aí. Que delícia. No ponto. Certinho. Bem docinha. Porém não muito doce. Perfeita. Perfeita. Muito, muito bom. Vamos pegar um cafezinho ali Doug. Pô. Tá louco. Segui comendo cuca agora aqui. Finalizar esse vídeo. Cuca. Que cuca. É que eu faço cuca na padaria que eu trabalho pessoal. Aí eu falei cuca. Olha só. É tanta cuca que eu faço na padaria. Que eu fiquei encucado. Cueca virada pô. O que é isso? Espero que tenha gostado. Faz em casa que é bem fácil. Rápido. E compartilha esse vídeo com quem vocês sabem que gosta de cueca virada. Vou deixar pra vocês aqui no canto da tela. Uma receita de tortinha de morango com creme belga. Tem um vídeo no meu canal também de creme belga. Vou deixar aqui no canto pra vocês. Aonde eu ensino fazer o creme belga. E depois o vídeo da tortinha de morango. Assista que é muito bom. São doces de padaria. Que eu também fiz em grandes padarias renomadas do Brasil. Faz que é muito fácil. Rápido. Dá pra fazer em casa. Aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu e fui.